Dorothy vivia no meio das grandes pradarias do Kansas, com seu tio Henry, que cuidava de uma fazenda, e a tia Anne, mulher dele. A casa em que eles moravam era pequena, porque a madeira para sua construção precisava ser trazida de carroça desde muito longe. Eram quatro paredes, um chão e um teto, que formavam uma única peça. E nesta peça ficava um fogão a lenha, com aparência bem enferrujada, um armário para os pratos, uma mesa, três ou quatro cadeiras e as camas. O tio Henry e a tia Anne ocupavam uma cama de casal em um dos cantos, e Dorothy, uma cama menor em outro. A casa não tinha sótão e nem porão, tirando-se um buraco não muito grande e cavado na terra, que chamavam de abrigo de ciclone, onde a família poderia se esconder para o caso de aparecer um desses imensos edemoinhos de vento, tão fortes que são capazes de esmagar qualquer casa ou construção que encontrem num caminho. Ao abrigo se chegava por um alçapão, que ficava no meio do piso da casa. Do alçapão descia uma escada até o abrigo estreito e escuro. Quando Dorothy chegava à porta da casa e olhava em volta, só via a pradaria cinzenta de todos os lados. Nenhuma árvore ou casa interrompia a paisagem totalmente plana, que em todas as direções se estendia até onde a vista alcança. O sol tinha transformado a terra cultivada numa extensão sempre igual, toda cortada por rachaduras. Nem mesmo a relva era verde, porque o sol queimou as pontas das folhas e elas ficaram da mesma cor cinza que se via em toda parte. A casa antes era pintada, mas o sol tinha descascado, a tinta e as chuvas tinham lavado o que sobrou. E agora a casa era tão cinzenta e sem cor como todo o resto. Esse aqui é o início de um livro clássico da literatura mundial, do L. Frank Baum, chamado O Mágico de Oz. Vamos começar um pouco sobre esse livro fantástico. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e no vídeo de hoje eu quero comentar sobre o livro do mês de março, daquele meu desafio de doze livros para dois mil e dezenove. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, beleza? Quero comentar hoje sobre o livro do Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Um livro, é uma leitura obrigatória na verdade, para todas as pessoas que gostam de histórias de fantasia, histórias de contos de fadas. E eu vou comentar um pouco sobre ele e sobre os valores que o livro traz. Mas antes de comentar sobre ele, eu queria pedir que você, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comentário, compartilhe, espalhe o vídeo. Para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Beleza? Bom, falando sobre o livro, é um livro curto, são pouco mais de 200 páginas, você lê ele rapidamente, tranquilamente, em um dia. E isso deve ser mais do que justificável para você não demorar muito a ler esse livro, tá? Confesso que eu demorei muito tempo para pegar esse livro para adquirir. Essa aqui é uma edição que eu tenho da Zahá. Ela lançou algumas edições belas, capadoras, com as ilustrações originais. Então, fica a recomendação clara para você adquirir essa obra e ler ela o quanto antes. Não se demore muito, porque certamente, quanto mais cedo você conhecer uma obra como essa, certamente você irá expandir os seus horizontes ao conhecer grandes obras da literatura mundial, tá? Uma breve sinopse do livro. No início, eu comentei sobre a vida de Dorothy, que vivia ali no Kansas, junto com seu tio Henry, sua tia Anne, e o seu cachorro Totó. E eis que eles são acometidos, na verdade, a casa deles é acometida por um ciclone, que arrasta a casa deles, e a Dorothy acaba se pega, no caso, dormindo no meio do ciclone, por incrível que pareça, ela meio que fica sem saber o que vai acontecer com ela. Ela decide voltar para a cama dela, ela e o cachorro dela Totó, e ela pega no sono. Quando ela acorda, ela já está em outro mundo, um mundo de fantasia, que vai contar aqui a história, claro, do mágico de Oz. Para a surpresa dela, ao chegar logo nesse novo lugar, a casa dela, digamos assim, fica por cima de alguma coisa que ela não sabe do que é. Até ela chega uns indivíduos pequenininhos e falam Obrigado, você nos salvou. Ela sem entender o que foi que aconteceu, e eles comentam Você acabou de matar a bruxa amada Leste. Quando ela olha para trás, a casa dela caiu bem em cima da bruxa. Você só consegue perceber duas pernas e uns sapatos prateados. A bruxa se desintegra, ela pega os sapatos, usa, veste, na verdade, calça o sapato, e aí você tem início à aventura. Ela começa a perguntar onde é que ela está, até que fala Você está na Nova Terra, você tem que ir... O que é que você deseja? Ela meio que fala bem assim, eu quero voltar para o Câncer, eu quero voltar para casa. Até que esses bichinhos, essas criaturas falam para ela Você tem que ir encontrar o mágico de Oz. Ele é o que sabe tudo, é ele que vai te ajudar. E ela parte em sua aventura. E todo mundo conhece que o mágico de Oz, a história por trás do mágico de Oz, é essa aventura da Dor tentando voltar para o Câncer, no caso, para a sua terra natal. Nesse caminho para o mágico de Oz, ela começa a encontrar os seus amigos, seus companheiros de aventura. O primeiro que ela encontra é o Espantalho, que está no meio de uma plantação. Ela vai lá e salva o Espantalho, e o Espantalho se torna, digamos assim, o primeiro companheiro de aventura dela. Até que o Espantalho chega para ele e fala Para onde é que você vai? Aí ela fala Eu vou encontrar o mágico de Oz para ver se ele pode me levar de volta para o Câncer. Aí o Espantalho fala Eu também vou com você, porque eu preciso de um cérebro. E aí o Espantalho segue a Dorothy nessa viagem rumo a Oz, rumo ao mágico de Oz, para quem sabe ele possa resolver os problemas. No terceiro capítulo, mais à frente, eles conhecem, no caso, o Lenhador de Lata, que é um personagem também fantástico, e ele vai, na verdade, desejar se juntar a Dorothy e ao Espantalho para que ele ganhasse um coração do mágico de Oz. Ele tem um desejo de ter um coração. Esse capítulo é interessantíssimo, porque ele conta a história dele, de como ele se tornou um Lenhador de Lata. Não vou dar spoiler, porque eu acho que é engraçado, curioso, é você ler a obra e você conhecer, de fato, como é que se deu essa narrativa do Lenhador de Lata, de como ele se tornou o Lenhador de Lata. Mais à frente, no capítulo a seguir, eles adentram lá uma floresta, vão passando por algumas dificuldades, até que eles encontram quem? O leão. O leão que não tem coragem. E o leão fala Para onde vocês estão indo? Mais ou menos assim, um diálogo bem resumido entre eles. E eles falam, eis que a Dorothy, o Espantalho e o Lenhador de Lata falam Nós estamos indo ao Mágico de Oz para que ele possa dar, no caso, a Dorothy, fazer ela voltar para o Kansas, o Espantalho ganhar o seu cérebro, o Lenhador ganhar um coração. E aí o leão fala Ah, então eu vou com vocês porque eu preciso de coragem. E aí você tem início a grande aventura desses quatro personagens. Não podemos esquecer, claro, do Totó, do cachorro da Dorothy, que faz parte da história. E eles vão em caminho, seguindo a estrada de tijolos amarelos, até chegar no castelo, na cidade de Esmeralda, que é onde fica o grande mágico, o grande mago, o grande mágico de Oz. No meio da história eles conseguem chegar até o mago de Oz. E eu vou parar por aqui a história, porque a história tem uma reviravolta fantástica. E quando você lê, você vai ter noção de por que essa história se tornou um grande clássico da literatura universal. Eu queria comentar sobre os valores carregados aqui na obra, porque como você, provavelmente todas as pessoas sabem, esses personagens que acompanham a Dorothy, apesar de eles se considerarem o espantalho não ter cérebro, o leador não ter coração e o leão não ter coragem, mas você percebe que ainda assim o senso de dever, o senso de, digamos assim, buscar pelo que eles almejam, pelo que eles desejam, faz com que eles consigam passar pelas dificuldades e pelas adversidades do percurso. Eles passam por inúmeras, digamos assim, dificuldades, mas eles sempre têm em mente que eles precisam chegar até o grande mágico de Oz, para terem, digamos assim, solucionado os seus respectivos problemas. E isso, mais uma vez, é curioso, porque muito mais do que o destino final é a viagem que eles vão passando e de como essa viagem em si vai amadurecendo os personagens. Tanto a Dorothy amadurece, tanto o espantalho, como o leador, e o próprio leão que desejava ganhar do mágico de Oz a coragem. Todos esses personagens vão se surpreendendo e mostrando qualidades que você se pergunta, será que realmente o leador precisa de um coração? Será que ele não já tem um? É uma pergunta que você fica se questionando. Será que realmente o espantalho precisa de um cérebro? Porque em vários momentos você vê ele pensando, inclusive. Então, quando eles chegam no mágico de Oz, no mago de Oz, é que você tem a nuance de que eles talvez não precisariam daquilo que eles gostariam desde o início da história. Não quero estragar o que acontece, mas fica a recomendação desse livro aqui do L. Frank Baum, um livro que todo mundo deveria ler. Mais uma vez, um livro curto, então não só negue você conhecer essa obra. Um outro valor que eu queria comentar aqui sobre essa obra é de como essa obra, pelo menos um efeito para as crianças, ela traz uma mensagem muito forte e muito significativa de que você nunca deve desistir do seu objetivo, independente das adversidades, e de como você deve contar com as amizades, com boas pessoas ao seu redor, para concluir os seus objetivos, para ir atrás dos seus sonhos. Certamente, se a Dorothy não tivesse ajudado ou salvado esses companheiros, o leão, o espantalho, o leão de lata, ela certamente não teria chegado ao Mago de Oz, ao Mágico de Oz, e quem sabe talvez não tivesse completado o seu objetivo, que eu não vou dar spoiler de como é que termina a história. Fica aqui a surpresa. Então, deixa a recomendação. Vou deixar também na descrição, não só o link do livro na Amazon, para quem quiser adquirir essa obra fantástica. Recomendo essa edição da Zaha, porque são edições bonitas, capa dura, muito bem diagramadas, e com ilustrações originais do desenhista, que fez parceria aqui com ela e Frank Baum. Fica a recomendação. Vou deixar também um trailer de um filme, de um dos grandes. Na verdade, o Mágico de Oz tem várias interpretações, tem várias adaptações. Já virou musical da Broadway, já virou filme, já virou desenho, já virou jogo de videogame, já virou tudo. Então, vou deixar no link aqui na descrição, um link de um dos filmes do Mágico de Oz, que foi adaptado no caso dessa obra. Então, fica a recomendação. Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Livro do mês de março. Por esse vídeo é só. Eu queria agradecer a sua audiência, a sua atenção. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, comenta, compartilhe, espalhe, para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Por esse vídeo é só. Até a próxima. Tchau, tchau.